Entendi! Odes, Capitão! Sim? BCE pronto! Aguardando! Pronto pro trabalho! Sim? Prossega, Comandante! Parece divertido! BCE pronto! Isso vai ser a ponto! Indique o alvo! Odes, Capitão! Pois não! Entendi! Não dá pra construir aí! Ah, perdido! É pra cá, Comandante! Comandante! Indique o alvo! Indique o alvo! BCE pronto! Animado e pronto pra corrada! Ordem, Senhor! Campo concluído! Ordem, Senhor! Campo concluído! Entendido! Entendi! Suas tropas estão sendo atacadas! Sim, Senhor! BCE pronto! Aguardando! Aguardando! Indique o alvo! Tô animado e pronto pra porrada! Sim, Senhor! Pois não? Afirmativo! Tô animado e pronto pra corrada! Campo concluído! Entendi! Ordem, Capitão! PCE pronto! Pronto pro trabalho! Ordem recebidas! Afirmativo! O que é isso? 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 Estou ouvindo, senhor. Para me encarar o leque. Preciso de nenhum caí dentro. Entendi. Ordens recebidas. Tripulação a posto. Estou em vento, que eu tenho com quésitos de supermercado a decisão. Pois não? Pronto para trabalho. Caí dentro. Recebendo transmissão. Vai me encarar, moleque. Recebendo transmissão. Preciso atirar em alguma coisa. Ok, roule. Vai, vai, vai. Recebendo transmissão. Definir rota. É o que está concluído. Começando. Estou animado e pronto para a porrada. Comandante. Ok, roule. Frequências de comunicação abertas. Vai me encarar, moleque. Usador de batalha operante. Bom dia, comandante. Vai com calma. Em ação. Ordens, cartão. Pois não. Vai me encarar, moleque. Vai me encarar, moleque. Estou animado e pronto para a porrada. Estou animado e pronto para a porrada. Bom dia, comandante. Em ação. Vamos. Vamos, Tessa. Vai me encarar. Teste. Vem em roca. Vamos, Tessa. Comandante. Campo concluído. Bom dia, comandante. Transmita as ordens. Vai me encarar, moleque. Frequências de comunicação abertas. Estou animado e pronto para a porrada. Aguardando. Vamos, Tessa. Incrível. Reculação a postos. Definir. Mota. Em ação. Tessa. Vamos, Tessa. Definir. Mota. Energia específica. Bom dia, comandante. Definir. Mota. Tripulação a postos. B.C.E. Define. Mota. Vai com calma. Em ação. B.C.E. Pronto. Vamos, Tessa. Vai com calma. Bom dia, comandante. Pronto. Bom dia, comandante. Viva. Rota. Vai com calma. Frequências de comunicação abertas. Em ação. Bom dia, comandante. Transmita as ordens. Tô animado e pronto pra porrada. Suas tropas estão acertadas. Recebendo a transmissão. Comandante, aguardando. Incrível. O que você quer? Entendi. Entendido. Frequências de comunicação abertas. Frequências de comunicação abertas. Recebendo a transmissão. Vamos descer. Vai com calma. Suas tropas estão sendo atacadas. Situação de avó. Melhoramento concluído. Vamos descer. Bom dia, comandante. Recebendo a transmissão. Vamos descer. Entendi. Pronto pro trabalho. Ordem de cartão. Pronto pro trabalho. Recebendo a transmissão. Ah, saudações, comandante. Afirmativo, senhor. Bom dia, comandante. Preciso atirar em alguma coisa. Bom dia, comandante. Temos contato. Tô animado e pronto pra porrada. Incrível. Ok, roux. Vai, vai, vai. Vamos indo. Incrível. Aguardando. Vamos indo. Comandante. Frequências de comunicação abertas. Tripulação a postos. Tripulação a postos. Rodas, capitão. Bom dia, comandante. Comandante. Incrível. Vamos indo. Recebendo a transmissão. Transmita a sordens. Recebendo a transmissão. Transmita a sordens. Cruzador de batalha operante. Incrível. Recebendo a transmissão. Aquele de cruzador, eu quero ver aqueles tanques me atrapalhar. Estou ouvindo, QG. Gássio espero insuficiente. Recebendo a transmissão. Vai com calma. Em ação. Vamos nessa. Vamos nessa. Pegou a mão a postos. Vai com calma. Vai com calma. Vai com calma. Frequências de comunicação abertas. Vamos nessa. Vamos nessa. Pois não? Explorador se apresentando. Descantar. Vou pegar essa cola na rádio só para detectar os fantasmas que podem estar aparecendo aqui. Vamos nessa. Com certeza vai ter. Vai com calma. Como é que não? Pois não? Circulação é o nosso site! Ah, só dações, comandante! Hein? Quem tem hora? Frequências de comunicação a menos. Suas tropas estão sem placa, Capas. Entendi. Bom dia, comandante. Vai, com calma. Ah, eu vi, cheguei. Ah, eu vi, cheguei. Frequências de comunicação a menos. Transmita de ordens. Rebebendo transmissão. Adalto, está aqui. Ah, eu vi, isso pode ser. Indique o pato, comprasenta de ordens. Adalto, está em volta. Isso é um dos únicos ataques que eles fazem com esses techs no monte aqui, então é só reconstruir tudo que eu perdi aqui agora do exército e deixar os cruzadores lá matar agora Eu não acho que eu tenho opção Muita vida de guerra vindo junto assim Bom dia comandante! Vamos nessa! Vai com calma! Em ação! Vamos nessa! Vai me encarar, moleque! Em ação! Vamos voltar aqui para proteger essa bagaça e mandar a galera atacar aqui de novo Perdi o cruzador na burrice ali porque eu andei no meio das torres de mísseis deles Bom dia comandante! Transmita é Sordex! Vai com calma! Em ação! Vai com calma! Vai com calma! Suas tropas estão sendo atacadas Eu esperei que agora está vendo contágenas! Entende? Vai me encarar, moleque! Curtir! Sem problema! Ah! Era isso! Frequências de comunicação abertas Vou botar outra cosmonarca Vou botar outra cosmonarca lá porque eles mataram aqui o time Vou botar outra cosmonarca lá porque eles mataram aqui o time Pois não! Afirmativo! Tô animado e pronto pra porrada! Recebendo o transmissão! Volta esse cartão! É pra já! Afirmativo! Recebendo o transmissão Vamos nessa! Vai me encarar, moleque! Entende? Beleza! Gaia! É pra já! Tripulação a postos! Vai me encarar, moleque! Chegou, deve ter quem é o Yamato para usar, né? Vamos nessa! Usa um ali e um ali! Vamos nessa! Bom dia comandante! Frequências de comunicação abertas Vamos! Vamos! Só porque eu destruí todas minhas torres de Vigia que estavam aqui Olha ai você! Olha ai dentro! Olha ai você! Ah, só dá sorte comandante! Vai vai vai! Bom dia comandante! Estão sendo atacadas! Recebendo transmissão! Vai com calma! Tripulação a postos! Vamos nessa! Vamos nessa! Vai com calma! Define a porta! Pronto no trabalho! Preciso atirar em alguma coisa! Ok roubo! Entendi! Adicional concluído! Adicional concluído! Gás no esquema insuficiente! Recebendo transmissão! Vamos nessa! Tempo concluído! Temos que irá! Não! 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 Vamo nessa! Transmitam os operários! Recebendo transmissão! Tempo concluído! Tão ouvindo, QG! Tripulação a postos! Vamos nessa! Temos contato visual! Entendi, comandante! Incrível! Sim! Recebendo a transmissão. Vai com calma. Em ação. Affirmativa, senhoras e senhores. Estou animado e pronto para a bolada. Frequência de aplicação aberta. Bom dia, comandante. Em ação. Vamos, desce. Preciso atirar em alguma coisa. Cruzador de batalha operado. Preciso atirar em alguma coisa. Bom dia, comandante. Ah, saudações, comandante. Vamos em frente. Recebendo a transmissão. Ah, saudações, comandante. Affirmativa, senhor. Recebendo a transmissão. Frequências de comunicação aberta. Vai com calma. Vamos nessa. Vai com calma. Em ação. Defender rota. Em ação. Vai com calma. Vamos nessa. Em ação. Trampo concluído. Vai com calma. Bom dia, comandante. Bom dia, comandante. Vamos nessa. Entendi. Cruzador de batalha operante. Frequências de comunicação abertas. Em ação. Aguardando. Vai, vai, vai. Vamos indo. Incrível. Trampo concluído. Estou animado e pronto para a porrada. Tripulação a postos. Vamos nessa. Definir rota. Vamos nessa. Definir rota. Em ação. Vamos nessa. Trampo concluído. Entendi. Trampo concluído. É pra já. Entendido. Cruzador de batalha operante. Bom dia, comandante. Frequências de comunicação abertas. Tripulação a postos. Definir rota. Vai com calma. Ah, só dá só. Recebendo transmissão. Definir rota. Vai com calma. Em ação. Vai com calma. Em ação. Vai com calma. Vamos nessa. Em ação. Vamos nessa. Em ação. Corta. Vai com calma. Bom dia, comandante. Recebendo transmissão. Vamos nesse. Estou ouvindo, QG. Vamos em frente. Frequências de comunicação abertas. Tripulação a postos. Vai com calma. Vai com calma. em ação tripulação a postos vai com calma em ação suas tropas estão sem volta vai com calma bom dia comandante em ação vamos em frente vamos em frente pois não é pra já não dá pra construir aí entendi afirmativo tripulação a postos vamos nessa transmita as ordens tripulação a postos pequenino a posta ativa comandante 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 O que está pensando? Por ti! Vem! 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 Além deles desativar os seus cruzadores, eles tiram do grupo quando eles fazem isso é o skill mais ridículo do jogo esse desfantado Eu vou até botar você não conseguiu umas code lisse aqui na nossa volta Não sei se você quer ficar apelando com uma fantasminha com uma transmissão Tripulação a postos Vamos em frente Recebendo transmissão Pronto para o trabalho Aguardando Cruzador de batalha operante Panicara a moleque Suas tropas estão sendo atacadas O que você quer? Bom dia comandante Pois não Comandante 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 Bom dia comandante Em ação Comandante Comandante O que eu tenho nesse fantasma é esses Modos de transporte Se eu eliminar esse modos de transporte antes de chegar aqui, acabou Eu vou lotar de torres Entendido Pronto para o trabalho Trazer modos de transporte Até que eu tenho Que eu tenho Vamos nessa Pois não Pronto para o trabalho Rampo concluído Rampo concluído Ordens capitão Rampo concluído Ordens capitão Rampo concluído Entendi. Cruzador de batalha é operante. Bom dia, comandante. Modificação. Entendi. Entendido. Não dá pra construir. Tem alguma coisa na modificação. Recebendo o turno de salto. Vamos nisso. Concluído. Odas, capitão. Entendi. Odes, capitão. Eu vou te auxiliar. Pronto pro trabalho. Para evitar que eles coloquem também um modo de transporte, vamos lotar de torres de superioridade aérea é o que vai ganhar uma campanha para a gente, vamos ver a cosmonave, mais cruzadores aqui em baixo, ou seja, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, O que está pensando? O que você quer? Entendi, comandante. O que está pensando? O que você quer? Frequências de comunicação apenas. Recoído. Pois não? Ordens recebidas. Aguardando. Em decreto, o que você quer? Recebendo transmissão. Estou ouvindo de seis minutos. Suas tropas estão sendo atacado. Transmita as ordens. Segura esse bonde aqui agora, vai. O bonde aqui é pesadíssimo. Não, vocês não podem morrer. Agora ferrou tudo. Não tem mais cosmonave para ficar revelando. Caraca, velho. Que óbvio. Ação. Sim. Pois não? Vai com calma. Bom dia, comandante. Em ação. Sim. Pois não? Vai com calma. Bom dia, comandante. Explorador se apresenta no que está pensando. Explorador se apresenta no que está pensando. Que ódio. Que ódio. Que ódio que eu tenho nessa merda de fantasma, velho. Nossa, mano. Eu estou muito bravo com essa missão. Você leva 467 mil naves, aí o fantasma não utiliza a nave, você perde a nave de graça Tem uma cosmonave aqui de novo, vamos lá para a desgraça Vamos atacar por esse lado esquerdo aqui Por esse cidadão também, gente Eu odeio, odeio com todas as minhas forças essa cosmonave, porque ela acha que ela é milícia Aperta para atacar, ela não tem ataque e ela vai para cima, é genial Quem pensou nessa bagaça aqui é um gênio Cosmonave, você vai ser meu grupo 5, só para você não se misturar aqui no combate Meu deus velho, é uma unidade que gosta de se matar Se ferrar mano Cruzador de batalha, operante Estou ouvindo, senhor Ah, saldações comandante Transpita as ordens Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai me encarar, moleque Vai com calma Vai me encarar, moleque Pronto para o trabalho Ordem, Caprão Defende Beleza, cai dentro Ordem, Caprão Frequências de comunicação abertas Vai ligar, moleque Desdesutilarem o fluxo Tripulação a postos Frequências de comunicação abertas Ah, deu tempo né Que ótimo meu amigo Que ótimo Óbvio que deu tempo né Fiquei meu Nossa, velho É a hora de acabar essa campanha Os imbecil que não sabem andar em grupo Nossa, que ódio de ter toda essa campanha Cai dentro Entendi Pronto para o trabalho Recebendo transmissão Bom dia comandante Em ação Bom dia comandante Tempo concluído Temos contato visual Ah, salvações comandante Frequências de comunicação abertas Define rota Vamos nessa Ordem, Caprão Entendido Ordem recebidas É pra já Bom dia comandante Transmita as ordens Recebendo transmissão Define rota Bom dia comandante Bom dia comandante Vamos nessa Estou ouvindo QG Bom dia comandante Bom dia comandante Define rota Define rota Vai com calma Vai com calma Define rota Vai comandante Não pode ficar usando o mouse Tudo para melhorar sua experiência Vai com calma Define rota Pois não Trapela Mata 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 Nem precisava de estresse abaixo, podia ir direto pro objetivo lá, mas faz questão de explodir aquele lugar inteiro. Ação de gaso respira aqui não é nem um pouco boa. Afirmativo. Entendido. Recebendo transmissão. Vai me encarar, moleque. Vai com calma. Ah, saltações comandante. Beleza, cai dentro. Começamos. Vamos lá destruir esses estaleiros siderais deles ali pra eles parar de mexer a paciência. Precisa destruir mais os negócios de fantasma deles, porque eu não sei onde está. Você explode aquele negócio ali. Você explode aquele negócio ali. Agora todo mundo que está aqui avança. Não precisa andar, vai precisar atacar. O que tiver aí pra vocês baterem. O que está pensando? Recebendo transmissão. Você vira tudo pó essa desgraça de jogar. Morram todos vocês. Esses malditos desgraçados. Impediram eu de jogar essa bagaça de campanha. ou galerinha infernal se ferrar, estou aqui com 47 mil naves e os caras vão ficar atacando ainda vamos mandar mais abutu e mais soldados estão lutando até o ultimo os desgraçados tchau base do inferno vai se ferrar? eu vou invadir só com cruzador que é para evitar levar transporte o caramba já é difícil controlar grupo grande nesse jogo vamos levar só cruzador como eu disse, eu poderia ter ido diretamente para o objetivo mas eu queria fazer questão de destruir todos esses esses malditos terrânicos que estão atrapalhando está mais machucado você, você, você bom dia comandante frequências de comunicação abertas frequências de comunicação abertas pronto para o trabalho tripulação a postos definir rota vamos nessa pois não frequências de comunicação abertas em ação vamos vamos nessa recebendo transmissão bom dia comandante bom dia comandante temos contato visual recebendo transmissão definir definir rota definir rota vai com calma vamos nessa pois não grupo cheio vamos lá você que está com 180 de negócio aí explodir quem é só 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 recebendo recebendo transmissão recebendo transmissão bom dia comandante bem machucada vem reparar frequências de comunicação abertas tremer rota vai com calma bom dia comandante não sei que a tecnologia é bem alta aqui também explode aquilo ali recebendo transmissão não sei explode esse frequências de comunicação abertas em ação em ação tem outra ali quinta energia alta você explode ali cruzador de batalha no perante explode essa recebendo transmissão vamos nessa frequências de comunicação abertas bom dia comandante tripulação apostos vamos nessa tchau eu faço questão todo mundo tem a mata atira se ferrar morre desgraça glória finalmente né ação infernal essa aqui coração de orturus imperador de corral planeta capital da supremacia terrana linda 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 o batalme um par linda em linda language dr então linda 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 e unite. As tidas de uma guerra não vencora estão em nós, e nós devemos procurar refugio em um lugar superior para que nós vençamos por a flood. A confederação não há mais. Qualquer semblência de unidade e proteção é um phantom, um membro. Com nossos inimigos deixando desequilibrados, quem você vai voltar para proteção? A devastação derrota pelos alienos invadidos é self-evident. Nós temos visto nossos homens e templos destruídos por os calculados dos protossos. Nós temos visto, primeiro, nossos amigos e amados consumidos por uma nightmaria. Unprecidente e inimaginável, como eles possam ser, esses são os sinais do nosso tempo. O tempo chegou, meus queridos Terranos, para se torne um novo banner. Na unidade está a força. Já muitos dos dissidentes têm nos acompanhado. Out dos muitos, nós vamos forjarmos um whole indivisível capitulando apenas para um único trono. E daquele trono, eu vou assistir sobre você. De este dia em frente, não deixe de um humano fazer guerra contra qualquer outro humano. Não deixe de terran agência conspire contra este novo início. E deixe de um homem consorte com poderes alienígenas. E para todos os inimigos da humanidade, busque não nos abençoar nosso caminho. Porque nós vamos vencer, não importa o custo. Tchau! 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 Tchau!